Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez Eu não sei Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo Veio de nós dois Destruímos hoje O que podia ser depois Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo Veio de nós dois Veio de nós dois Tchau 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 Tchau